I want my vacations in hell, have fun on their line on the ground Desde pequeno sabe o que é isso No fio da navalha brincar, no precipício a vida E a morte escolha seu troféu Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu Muito além, muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu Muito além do sol, muito além do bem, muito além do céu Meu amado, mais uma tomada